Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa especial Cidade do Sul, 66 anos de Tapejara. E quem é que não quer fazer exercícios, movimentar o corpo? Bom, e aqui em Tapejara, um local ideal é a Vita Treinamentos. Estou chegando aqui para conversar com a Francieli. Tudo bem, Francieli? Olá, Jorge. Tudo bem? Há quanto tempo a Vita aqui em Tapejara? Estamos atuando nesse mercado em Tapejara há mais de 11 anos. Trabalhamos com personal trainer, temos piscina térmica com aulas de hidroginástica, aulas para melhor idade e temos também a hidromista. Muitos benefícios de trabalhar com a água, né? Inúmeros. Emagrecimento, condicionamento físico, socialização, inúmeros benefícios. Feliz por estar aqui em Tapejara? Feliz por estar aqui em Tapejara, né? Um agradecimento todo especial aos nossos clientes e, claro, parabenizando o nosso município pela passagem do seu aniversário. Francieli, transmitindo o seu recado aqui da Vita Treinamentos, academia em Tapejara, Rio Grande do Sul.